E outro concurso que está movimentando as salas de aulas dos cursinhos preparatórios é o da Receita Federal. São oferecidas 450 vagas de auditor fiscal para todo o país e o salário é de 13 mil reais. Há três anos é aqui que Ivana trabalha. Depois de quase quatro meses de preparação, ela fez o concurso para a Auditora Fiscal da Receita Federal e foi aprovada. Formada em farmácia, Ivana se adaptou perfeitamente à nova rotina. Não esperava tanto, eu achava que eu ia entrar e talvez não fosse gostar, ia me arrepender, mas valeu a pena. Detalhe, a instituição oferece muitas oportunidades. Basta querer investir na carreira. Desde que eu entrei, eu procurei me especializar, fazer cursos. Aqui dentro são disponibilizados vários treinamentos, eu já fiz diversos à distância. E eu ingressei numa pós em auditoria externa e pretendo continuar a fazer cursos para cada vez mais me especializar nos assuntos da Receita. Não é à toa que milhares de pessoas em todo o país estão se preparando para o próximo concurso de Auditor Fiscal. A concorrência é grande e o nível dos candidatos é dos melhores. O cargo exige graduação superior e oferece um salário médio de 13 mil reais por mês. É por isso que pessoas como Carlos Arthur, formado em administração de empresas, e Ricardo, em ciências contábeis, decidiram se dedicar exclusivamente às aulas do curso preparatório e aos estudos em casa. É dedicação exclusiva, né? A gente tem que abrir mão de muita coisa, saídas, bebida alcoólica de forma alguma que atrapalhe o estudo no dia seguinte, dormir cedo. Tem que fazer exercício para conseguir manter o ritmo, né? A gente fica muito tempo parado, sentado, estudando. Se não fizer uma caminhada, uma corrida, uma musculação, dá muito dor no pescoço, nos braços, que escreve muito, lê muito. Então tem que saber administrar também. Também não pode acelerar demais no começo, ainda faltam 60 dias para a prova. Tem que ir num ritmo acelerando e deixar mais para o finalzinho, dar um pique mais forte, né? Você tem que saber administrar, né? Aquela cara, você não pode queimar largada. É uma disputa muito acerrada, mais de um milhão e meio de pessoas que vão concorrer nesse concurso, mas você não pode pensar em concorrer com o outro. Você tem que pensar na sua vaga, ter uma preparação a longo prazo, que de um ano e meio a dois anos. De 2005 até agora, a preparação está sendo mais intensa, muitas matérias aumentando, exigência cada dia mais. Por isso que tem que ter a preparação exclusiva, porque isso faz a diferença. As inscrições para o concurso da Receita Federal vão até o dia 13 de outubro e devem ser feitas pelo site exaf.fazenda.gov.br barra concursos. A taxa custa R$ 130,00. As provas foram marcadas para os dias 5 e 6 de dezembro.